Evie Leitão, saca só a pegada do Bess, siga ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo. E aí você me vem pra ela, eu chavei a mão, brigando a canha na cara e resolvi, sei que, quem tá me enganando, afando o copo e te saindo, eu quero vir. Sabe aquele gelo que você me deu. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. Sabe aquele gelo que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você, o marido é gelo, só que eu sei ligar a mão em você. E a sua vida é a sua vida Se eu não tô chorando com você Ei! Se eu não tô chorando com você Você tem que ser assim, ó Vai, vai na paz e na volta de trás Nem me lembra só de você Não me veja que nada mais faz Se não, meu amor Vai, vai na paz e na volta de trás Nem me lembra só de você Não me veja que nada mais faz Se não, meu amor Vigilador É isso aí, meu amor É isso aí, meu amor Se não, meu amor É isso aí, 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 meu amor Porque você não vai me amar Como você não vai me amar Que eu não vou ensinar E eu não vou sair A parede de mim, a parede de mim E o que eu não sei Cale de mim, a parede de mim A parede de mim, a parede de mim A parede de mim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.